O acidente aéreo que provocou a morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas não foi causado por erro humano nem por falha mecânica. O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos demorou um ano e meio para ficar pronto. O CENIPA concluiu que não houve falha do piloto Geraldo Martins Júnior, de 56 anos, que fez uma mudança de rota. Ele também morreu no acidente. O CENIPA entende que não houve, por parte das decisões do piloto, nenhum erro. O laudo também afirma que não houve falha mecânica no avião que transportava Marília Mendonça, duas pessoas da equipe e a tripulação. O acidente aconteceu em novembro de 2021, na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Tem um fator externo que foi o preponderante para o acidente, que são obstáculos e são os cabos de energia. Se eles estão dentro de uma área ou não passível de ter essa identificação, é que agora nós vamos tratar isso na esfera judicial. As informações que constam no relatório do CENIPA vão fazer parte do inquérito da Polícia Civil que investiga a queda da aeronave. O documento não tem a função de apontar culpados. O objetivo é evitar que novos acidentes semelhantes voltem a acontecer. Os ensinamentos desse laudo, desse relatório, servem para que todas as empresas possam rever os seus próprios procedimentos de segurança. Ou seja, esse relatório vai emitir recomendações de segurança. A família de Marília Mendonça não informou se pretende processar a Companhia Energética de Minas Gerais, responsável pelos cabos de energia. O objetivo dela, o objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. A família de Marília Mendonça não sejam evitadas, 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 não sejam